Bom pessoal, você que está assistindo o vídeo e que não é inscrito no canal, já se inscreve, já dá um like no vídeo. Estamos aqui na hora boa, baião, baiãozinho de 2, ó, baiãozinho de 2, um rangozinho. Estamos aqui no guarda-lui sozinho, ó, esse é antigo. Ó, isso ainda é da época da minha avó, os guarda-lui. Antigo mesmo, aqui na minha casa, ali o fogão de lenha, onde é feito o rango, aqui os potes. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, dá um like no vídeo, fortalece nós aí, um abraço aí a todos que estão comentando meus vídeos, compartilha o vídeo aí. Depois eu vou trazer um, depois eu vou trazer uns marros verdes aí com o Chiquinho. Hoje o almoço aqui é baião, com galinha e germum. Ó, fogão de lenha. E aqui, ó, galinha com germum e baião. E aí, ó, 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 o show aqui mesmo, ó, no sertão dos inimuns. Nesse é nosso almoço. E aqui é a partilheira com pote, ainda tem um pote. Tem um filtro, acho que ainda tem um filtro ainda também. Ó, que ainda preserva as coisas de antigamente. Tem um pote, a partilheira, onde botar os potes. Beleza, pessoal? Só um videozinho rápido aqui pra mostrar um pouco do meu almoço aí. Mais dúvidas sendo formadas, né, até com a saúde nesse momento da pandemia.